Olá, maruxinhas! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um experimento que vai precisar apenas de uma caneta e de um prato. Eu vi um vídeo aí que passou... Tá bom, gente, desculpa, tá, gente? Eu vou parar. Eu vou parar, tá bom? Isso aqui tá muito errado. Isso daqui eu ganhei, tá bom? Não foi comprado, eu ganhei, então eu vou retirar. Desculpa, maruxinhas! Olá, maruxinhas! Estou de volta! Aqui é o Cacachu. Gente, ninguém viu, tá? Finge que não viram os primeiros segundos do vídeo. Bom, vamos lá. Primeiramente, aquele comercial básico, galera. Quem tá entrando aí no vídeo, quem é novo aqui no canal já sabe, se inscreve aí, dá uma chance aí. Que eu digo pra você que eu faço um vídeo bom, faço um vídeo legal, um vídeo engraçado. Então segue aí, faça parte da família dos maruxos. E lembrando, pessoal, já deixa aquele like gostoso aí no começo do vídeo pra apoiar o canal. E a opção Seja Membro já está liberada pra você aí, galera. Já já vai começar a fazer bastante live gameplay, bastante live pra vocês aí que são membros. Poder ter aquelas vantajinhas lá no superchat. E lembrando, galerinha, o comentário mais curtido aqui com ideias de vídeos. Eu vou reproduzir e vou falar o seu nome no vídeo porque a ideia foi sua e não é... Então é meio justo. Então, bora lá, pessoal. Vai precisar de um prato, de preferência branco, pro efeito ficar legal. Agora falta a caneta. Então, por favor, muito obrigado. Bom, infelizmente eu vou ter que estragar a caneta, né, gente? Então é a vida. Mas antes de tudo a gente precisa de água. Então, por favor, um copo com água. E eu vou... Use moments later. Muito obrigado pela água. Bom, galera, a gente vai colocar um pouquinho de água no prato. É o suficiente? Coloca mais, tem que ser bastante água. Pronto. Agora a gente vai pegar a nossa caneta, vai tirar o tubo aqui de tinta. Sim, gente, eu consigo fazer as coisas de máscara, tá? Vamos pegar a tesoura, vamos cortar essa ponta por onde a gente escreve. Ai, meu Deus, eu sempre quis fazer isso. Pronto. Agora a gente vai assoprar. Só fazer devagarinho, não pode ser muito. Deu? Deu? Deu. Agora a gente vai aproximar da água. Gente, eu não tenho certeza... Devagarinho, não tenho certeza. Gente, eu não tenho certeza se isso vai dar certo, mas a gente vai ver agora. Vamos lá. É só encostar, né? Que lindo! Gente, deu certo! Gente, eu não acredito que deu certo. É real? Parece que eu tô... O que tá acontecendo aqui, gente? Parece que eu tô desenhando os sakuras. Sabe aquela florzinha? Gente, eu vou desenhar as sakuras aqui. Nossa, que bonito! Você gostou, Kakashu? Gostei! Realmente deu certo! Eu não tava com fé que ia dar certo, não! Eu achei que era mais um daqueles vídeos fake! Bom, galera, como vocês podem ver, realmente deu certo! Eu não tava com fé que ia funcionar, mas deu certo! Nossa, eu vou começar a reproduzir vídeo assim, hein? Então, Maruxos, se vocês virem algum experimento que vocês conhecem, que vocês querem saber se é verdade ou não, já deixa aqui no comentário o nome que eu vou atrás e vou mostrar aqui pra vocês se é verdadeiro ou falso. O que vocês virem a gente fazer uma playlist de verdadeiro ou falso? Bota aí no comentário se vocês acham que é uma boa ideia. Mas é isso, Maruxos! Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada pra quem assistiu. Mas antes de tudo, não se esqueçam de deixar aquele curtida, se você não deixou no começo do vídeo. Deixar aquele comentário gostoso pra ajudar aí no crescimento do canal. E lembrando que a opção Seja Membro já está liberada aí. Então, é isso aí, Maruxos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!